O programa Espo Religião de hoje está de volta aqui, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos com Alexandre, nosso representante, e com a Lúcia. Dentro desse novo formato que nós começamos, na primeira entrevista nós conhecemos o que é o Espiritismo, na visão do Conselho Espírita do Rio de Janeiro. A partir de agora, nós começamos a conhecer quais são os rituais, o dia-a-dia de cada religião. E hoje nós vamos conhecer um pouco do dia-a-dia e dos rituais da religião espírita. Está pronta, Alexandre? Prontíssimo! Nós estamos aqui nessa sala de muita paz. Como se chama essa sala? A gente chama Sala de Reunião Mediúnica Bezerra de Menezes. Uma homenagem que a gente faz ao bem feitor espiritual Bezerra de Menezes. Então, aqui são realizadas as reuniões mediúnicas. Isso, as reuniões mediúnicas, que é uma das atividades que a instituição espírita comporta na sua estrutura. A reunião mediúnica é uma atividade fechada, ela não é aberta ao público, ela é composta por médiuns, dirigentes da reunião, que coordenam todo o trabalho de comunicação com o mundo espiritual. Então, antes da gente falar da religião mediúnica, já que você tocou, quais são as outras funções que nós temos aqui? A casa espírita, de um modo geral, ela é composta por trabalhos como reunião pública, em que a gente faz exposições doutrinárias, falando do espiritismo, falando do evangelho, esclarecendo o público em geral. Fazemos também reuniões de estudo, onde grupos de estudo se compõem para estudar o espiritismo, para estudar o evangelho. Isso, estou falando de uma forma bem certa. E também fazemos o que a gente chama de evangelização de jovens e crianças, onde também é aberto ao público em geral, é feito inscrições sobre responsabilidade dos pais, para que as crianças frequentem aulas sobre o evangelho, sobre o espiritismo. Então, basicamente, nós temos esses trabalhos. Na reunião pública, a gente tem a exposição, eu esqueci de falar, e normalmente está associado à fluidoterapia, que a gente conhece como passe. Certo. E a água fluidificada, que é fornecida a esse público em geral. Então, basicamente, nós temos esses trabalhos, os fechados e os abertos. Então, vamos voltar um pouquinho? Vamos lá. Eu sou espírita, meu marido é espírita, nos casamos. Existe o casamento dentro do espiritismo? Não, o espiritismo não tem nenhum sacramento. Certo. Ritos também não tem. Não tem dogmas também. Não tem paramentos também. Certo. Como nós estamos num país, graças a Deus, que a pluralidade religiosa é muitíssimo grande, nós, às vezes, vamos encontrar instituições que dizem espírita, mas, na verdade, são instituições espiritualistas. Perfeito. Muitas vezes ligadas à matriz africana, ligadas ao esoterismo. Qual é a diferença entre o segmento espírita ou espiritualista? Então, espiritualistas são todos que creem que há vida após a morte. E aí nós vamos encontrar, como eu disse para você, instituições que se chamam espíritas, mas são terreiros de umbanda. Outras que são espíritas e é uma instituição esotérica. Tem procedimentos esotéricos, muitas vezes ligadas às linhas orientais, de pensamento. Então, o espiritualista a gente considera como tudo, todas as religiões que acreditam na vida após a morte. O espírita seria o kardecista? Isso. O espírita são aqueles que as pessoas conhecem como kardecista, que não é um bom termo. Certo. Porque o kardecista seria aquele seguidor de Allan Kardec. E, na verdade, nós não seguimos Allan Kardec, nós seguimos os espíritos. Então, a melhor palavra seria kardeciano, porque a gente segue a filosofia apresentada por Allan Kardec, mas cuja autoria são dos espíritos. E quando eu me digo kardeciano, eu posso, por exemplo, crer em Chico Xavier? Sim, Chico Xavier é um dos maiores exemplos de espíritas que nós temos no Brasil e no mundo. Foi um trabalhador incansável que, em junho recente, fez 20 anos de passamento, de desencarne, mas que até hoje é considerado, por todas as religiões, como um exemplo de bondade, de caridade, de amor ao próximo. E o Chico foi um grande médium, auxiliou e consolou muitas pessoas com as cartas vindas do mundo espiritual para o mundo material. Chegou, inclusive, a desfazer um julgamento, através de uma carta psicografada por Chico Xavier, onde o rapaz que brincava com o amigo, a arma disparou e ele morreu. Esse amigo estava sendo condenado por homicídio e ele, através do Chico Xavier, enviou uma carta aos pais, contando que não. Eles, infelizmente, estavam brincando, uma brincadeira não saudável, e ele acabou falecendo. E isso se tornou, eu acho que, um marco na história, tanto do judiciário quanto da religião. Isso, porque as assinaturas foram conferidas por testes grafoscópicos e se reconheceu como assinatura do indivíduo. O juiz aceitou isso. E não é o único, viu, Luzia? Existem vários outros casos em que se colocava a identidade do lado da assinatura que o Chico fazia e o grafoscopista reconhecia como assinatura do próprio indivíduo. Da própria pessoa. Da própria pessoa. E que, inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso específico, até porque eu já fiz um seminário sobre isso, é que o pai do rapaz que morreu era ateu. Isso. Então, assim, ele não reconhecia. Então, teve muito mais validade isso, né? É uma experiência, acho que, única, né? Única, única. Aquela fala que a gente fez agora há pouco, Luzia, como a gente está falando aí de movimento interreligioso, não é uma fala preconceituosa. A gente não quer se separar. Sim, mas são vertentes diferentes. Isso, é só o reconhecimento. E eu acho que deva ser explicado até para aquelas pessoas que querem procurar. Isso. Então, porque tem pessoas que querem procurar e não sabem nem como. Então, às vezes, ela acaba indo a um lugar que não é aquilo que ela queria e que ela esperava. E pode acontecer duas coisas. Ou ela desistir ou ter uma ideia deturpada daquilo que ela realmente queria. Isso aí. Bem, então você já me disse que não tem sacramento. Não. Se não tem casamento, não tem batizado. Não tem batizado. Se não tem batizado, tem primeira comunhão. Não, não tem. Mas as crianças começam a aprender. Começam a aprender, começam a aprender. A partir dos 12 anos. Não, a gente desde bebê. Desde bebê. Desde bebê? Como assim? Desde maternal. Nós temos um trabalho específico com pessoas muito bem preparadas que fazem a evangelização de bebês. Nossa. É muito bonito de se ver. Porque é através de musicoterapia, de cuidados, de falas próprias. E é um trabalho, assim, deslumbrante de se ver. Já houve respostas de algum bebê? Assim. Enquanto bebê, a gente não vai conseguir avaliar. Mas no acompanhamento da vida daquele indivíduo até o adulto, a gente consegue perceber isso muito. Eu já evangelizei excepcionais e hoje chamados de especiais. Cada momento tem uma natureza diferente. ambiente. E eu lembro muito bem que nós falávamos, dá umas aulinhas, mas não conseguimos saber se houve... Se ele absorveu. Até um dia que era próximo à usina, estava um inverno muito frio e não tinha casaco para todos eles, porque era um hospital muito carinho, um local muito carente. E aí, eu estava agasalhando uma das meninas que estava sem... tem um casaco, eu potei uma blusinha em cima da outra para ver se ela ficava mais aquecida. Neste momento, o menino, completamente comprometido, ele não movia os braços, não movia as pernas, ele começa a fazer um esforço, Luzia, hercúleo, para tirar o próprio casaco. E eu fiquei sem entender. Eu disse, não, mas está frio, você vai tirar o casaco? Aí, ele me fez o sinal que era para tirar o casaco dele para dar para ela. Ali, até hoje, eu fico bem emocionado com relação a isso, porque ali a gente percebeu... Que eles absorveram. Jesus tinha chegado àquele coração. A luz do Espiritismo tinha chegado àquele coração. Talvez não sirva para a vida cotidiana dele agora, mas servirá para outras vidas. O Espírita acredita em Deus? Sim. Um dos pilares do Espiritismo é a crença em Deus. Você falou em Jesus. Vocês acreditam em Jesus? Somos cristãos, acreditamos em Jesus. Vocês veem Jesus como Filho de Deus ou como um profeta? Nós acreditamos em Jesus como um Filho de Deus, como todos nós, só que um Filho de Deus mais adiantado. Certo. Um Filho mais velho, aquele que veio antes de nós, que antes, como diz o Evangelho de João, diante de nós sermos, ele já era. Perfeito. Então, ele já era um Espírito puro. A gente dá essa denominação a Jesus, um Espírito puro, antes da Terra existir. Então, consideramos Jesus o modelo e guia da humanidade. Não sou eu quem disse, é os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Então, para nós, Jesus é o modelo de padrão moral. O Espiritismo não traz moral nova. Ele apresenta a moral do Cristo. Certo. Para que as pessoas possam ter a referência de vida sadia, de vida plena. Então, nós, no Centro Espírita, não é, Lúcia? Falamos mais de Jesus do que em muitas outras instituições que se autodenominam cristãs. Então, a gente precisa incluir, e a gente vem nessa conversa, no movimento religioso, o Espiritismo dentre as religiões cristãs. Precisamos entender isso. E muitas pessoas não sabem disso. Existe um certo preconceito, você sabe disso, não é? Até por isso, por essa explicação que você deu. Mas nós vamos chegar lá. Então, agora eu saí. Não sou mais de uma família espírita, certo? Certo. E aí, um belo dia, eu acordei e decidi que eu quero ser espírita. O que eu tenho que fazer? Encontre um centro espírita. De preferência, veja esse centro espírita de estar dentro de uma organização ligada às federações espíritas do seu Estado, no caso do Rio de Janeiro, a este Conselho. Mas por que precisa estar ligada ao Conselho? Porque, junto conosco, nós vamos trabalhar juntos. Certo. Com o mesmo tipo de trabalho. Não é igualzinho, igualzinho, mas é um trabalho semelhante, sob orientação. A gente prefere dizer que o que o Conselho faz é orientar, assim junto com a Federação Espírita Brasileira, que orienta todos os centros espíritas adesos do país. Então, procurar um centro espírita assim. Chegando ao centro espírita, já que já sabe que ele é adeso, veja quem são as pessoas que estão lá. Correto. Se eu chego lá e vejo que a dirigente do centro espírita é a Luzia, que a Luzia é uma pessoa boa, uma mãe de família, uma pessoa que tem um padrão de comportamento legal, que é gentil, que é educada. Fique lá. Ah, eu não gostei, achei que a pessoa não era legal, achei que o ambiente não era compatível comigo. Encontre outra casa. E passe a frequentar as reuniões públicas, que à medida que a gente vai frequentando, a gente vai aprendendo até pelo ouvir. Depois faça adesão aos grupos de estudo, para um aprofundamento do que você ouviu, do que você percebeu. Certo. E nunca queira entrar diretamente na mediunidade, que é o que as pessoas mais querem. Então, antes de encerrar esse bloco, eu queria te fazer uma pergunta. Se eu for uma pessoa dedicada, quanto tempo eu levo para me tornar uma médium? Olha, se você for dedicada para você trabalhar mediunicamente, dois anos, três anos, você já está, no máximo, você já está... Eu achei que ele ia falar uns dez. Não! Quem mais tá falando? Bem, nós vamos ao intervalo e voltamos sabendo um pouco mais sobre essa religião. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto